Agora, Nanete, pega essa aqui, o Wellington fica bem na foto, porque... Well, it's on camera. Well, it's on... Well, it's on camera. Well, it's on camera. The book is where? The tablet? Deixa eu rir aí, faz aí. Vai, vai. Casalveco, over 3, 2, 1. Achei bom, achei bom. Achei bom. Gostei da sua dublagem. É. Dizem que eu sou um bom dublador. Gostei. Tô com a raiva dessa droga.